Agora 6 horas 42 minutos, 18 minutinhos para 7 horas, você sabia que 23 mil, 23 mil, esse é o número de vagas para concursos públicos que estão abertas hoje no Brasil e a concorrência é grande, muita gente tenta entrar no serviço público, até porque quem não quer estabilidade e salário garantido no fim do mês, né Farako? É, mas você sabia que para cada concurso existe uma regrinha específica? Limite de cotas, autodeclaração de cor, essas são questões que ficam a critério de cada um, o que abre brecha para vários problemas. É, o Ministério Público Federal aqui de Santa Catarina chegou a divulgar na última sexta-feira que o Instituto Federal de Santa Catarina passe a fiscalizar a autodeclaração de candidatos negros. É isso mesmo Gabriela, bom dia para você, explica melhor isso para a gente. Bom dia Mariana, bom dia a todos, é isso mesmo. A sugestão é criar uma comissão já nos próximos editais para verificar se a pessoa é mesmo negra, como informou na hora da inscrição, ou se ela está só querendo se beneficiar desse sistema de cotas. Agora tudo isso antes da divulgação do resultado, porque aí dá tempo de chamar o próximo candidato que normalmente já estaria eliminado. A gente está falando de um ponto em um concurso público aqui de Santa Catarina, mas existe um estudo para criar um estatuto único, padronizado para todos os concursos públicos do país, justamente para evitar esse tipo de transtorno. O Sérgio Camargo da OAB do Rio de Janeiro está aqui com a gente e é quem está elaborando esse estatuto. Sérgio, bom dia, que outras questões também precisam ser abordadas, melhoradas. Os editais de concursos públicos atualmente dependem basicamente das administrações públicas locais. A gente precisa ter uma padronização para que todo cidadão brasileiro possa saber quais são os seus direitos, saber quais são as suas obrigações. Existem diversas questões, como por exemplo a tatuagem, o piercing, pode limitar a entrada do candidato para a função pública. Obviamente que havendo alguma pertinência entre o exercício da função e a limitação imposta é legítima. Se, por exemplo, o concurso público é para o Ministério das Relações Exteriores, em que a imagem da pessoa é de extrema importância e a pessoa tem uma tatuagem no pescoço, aí realmente a limitação é pertinente. Mas para as carreiras da polícia militar, por exemplo, você tem uma tatuagem na coxa, nas costas, no braço, não vai criar qualquer problema no exercício funcional. Você ouviu as opiniões de muitas pessoas que fizeram concurso. Quais são as reclamações mais frequentes? As reclamações mais frequentes são exatamente a questão das limitações da idade. A pessoa que já tem mais de 30 anos ou mais de 35 anos, o judiciário tem tentado impedir limitações de idade desde que não tenham pertinência com a atividade funcional. Por exemplo, nas atividades de segurança pública, a robustez física é bastante importante. Mas para, por exemplo, ser advogado do sistema Petrobras, você não precisaria estar ingressando na empresa com os 23, 25 anos de idade. Então você não teria limitação de idade legítima nesse caso. Então você tem diversas situações a serem abordadas. Quais são os trâmites daqui para frente para que isso possa valer possivelmente? É, nós estamos buscando que as OABs, país afora, criem comissões parecidas com as do Rio de Janeiro. É a primeira vez que uma OAB no Rio de Janeiro, no país, cria uma comissão para acessibilidade pública e que a gente comece a propagar nas OABs a criação dessas comissões e possamos condensar o trabalho para que venha, então, um estatuto único dos direitos dos concursantos. Se aprovado, vale para as esferas municipal, estadual e federal? A ideia é que o Congresso Nacional venha a editar o Estatuto do Concurso Público como uma regra geral. Infelizmente, nós temos até dois projetos de lei que tramitam a longa data no Congresso, mas pelo tempo que passaram de tramitação, infelizmente, estão, a meu ver, fadados ao fracasso. Tá certo, então, muito obrigada pela sua entrevista. Mariana Faraco, eu volto daqui a pouquinho com outras informações. Tá certo, combinado, então, Gabriela. Obrigada pelas informações sobre os concursos públicos.